Ai gente, que lindo, que combina gente. Ai, mozão, cadê vida? Eita, deu cafungada. Ai, que delicinha. Ela não tá vendo, deixa ela. Bora, seu depo. Cadê ela? Eu não tô achando desgraça. Ai, vida, dá cafungada. Cadê cafungada? Cadê cafungada? Cadê cafungada, vida? Ai, que delícia. Olha o agenteado. Olha aqui, olha. O que? Completíssima. Pode levar mesmo, né? Ai, vida. Tô morrendo de saudade de verdade, acredita, viu? Eu não acredito não, Rumi. Se você me ver com os outros olhos, foi? Você sabe que a gente sempre vai ser irmãs pra sempre, né? Sim, com certeza. Muitas irmãs. As irmãs Vandergelds. Ela viu, gente, olha, o carrão da bicha. Eu? Menina. Ai, mano, é sobre isso. Hã? É sobre isso, é? É sobre parar de dar pix pros homens, investir na gente mesmo. E tá investindo em Nossa Senhora agora, né, bicha? Com certeza, meu amor. Investiu no carro, parou de dar dinheiro a marcha, não foi, mulher? Oi? Parou de dar dinheiro a marcha, não foi? Com certeza. Tá investindo no de você, né? Como é, mãe? A mãe posta a foto no feed, hein? Pra que só pra se envolver? Você sabe que a gente não tem maldade. Você sabe que a gente não tem maldade. Você sabe que a gente não tem maldade. Eu sabia que você curte, eu sempre soube que você curte. Eu sempre, eu sei que ele curte. O mundo é LGBT, menina. Arrasou, viu, mana? Foi? Isso, só de parabéns. Hoje é nosso aniversário, mas você faz de pau. Como é? A boneca não é comédia. É sobre isso. É sobre aquilo. Tá, Elias tá ali quietinho. Direto pra casar, tá? É, eu tô olhando pra...